Fala galera, beleza? Começando mais um vídeozão insano aqui no canal. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vamos estar testando aí, né, um novo reforço que eu comprei para a gente estar avaliando ele junto. Eu vou estar testando ele nesse vídeo, né galera? Pra quem não sabe, eu contratei um atacante e vendi o cantonar. Família, eu precisava muito trocar o cantonar, a gente tava bem enjoado e eu decidi trazer o Eto'o pra fazer um teste, pois muita gente estava me pedindo para contratar o Eto'o. E se vocês também querem participar, né mano, e escolher alguns jogadores junto comigo, me segue no Instagram, arroba caiozin.fifa. Galera, lá eu troco bastante ideia com vocês, posto várias stories interagindo com vocês para vocês estarem participando na ajuda das escolhas dos meus jogadores, beleza? Galera, o Eto'o tem umas stats excelentes, né, como vocês puderam ver aí. E galera, eu quero muito testar ele aqui pra ver o desempenho dele em game com vocês. Então, Metropinha, sem muitas enrolações, né, vamos estar aqui buscando uma partida aqui no Divisão Rivals para estar testando o nosso jogador. Lembrando que no Rivals, vocês sabem, né galera, infelizmente a gente passa por algumas aí, terra sem lei, né, vamos ver, mano. Espero que a gente não caia contra nenhum cruzador, né, e vamos tentar jogar aqui, dar o máximo de desempenho possível. Galera, meu time ainda não tá muito bem, minha defesa está muito, muito fraca mesmo. Eu pretendo trocar também minha defesa. Eu tô usando o Verão, galera. Sinceramente, ele não tá muito bem na zaga, juntamente ali com o Van Dijk. Muito provavelmente eu vou estar trazendo um novo zagueiro aí. Talvez eu traga o Militão de volta pro time, né, e vamos ver se nesse jogo aqui a gente consegue extrair alguma coisa aí do nosso novo atacante. Pegamos um cara aqui que tem um time até razoavelmente bom, né. Galera, sem contar também que meu jogo, esse gesto tá com muito delay. Olha aí, ó, já começou travando a partida aí, tá vendo? Mas vamos ver, cara. Tá com muito delay mesmo, galera. Tá demorando pra mim fazer as jogadas, dar alguns passes. Infelizmente, isso me atrapalhou um pouco na gameplay, né. Mas vamos lá. Vai ver nosso adversário aqui, Rodrigo perdeu a bola, um pé de ganha do caramba aqui já, cara. E tô aí já na primeira oportunidade, finalizou e defendeu o goleiro! Na nossa primeira oportunidade, o goleiro acabou fazendo a defesa. Vamos sair no toque aqui, né, porque a gente não lança na área. Vamos ver aqui no que dá. Infelizmente, o Rodrigo, cara, o Rodrigo está muito lento, tropa, ultimamente. Não sei o que está acontecendo com o meu ponto à direita. Provavelmente também vai ser uma troca que eu vou ter que fazer em breve. Bora ver se a gente tenta fazer o gol. Nossa, fui travado na hora da finalização. Infelizmente, não conseguimos concluir finalizando dentro do gol, né, galera? Ó, nosso adversário aqui já deu o primeiro balãozinho. Já vem com os seus lançamentos. Cara, olha aí, mais um lançamento. Infelizmente, aí não tem o que fazer, né, mano? Bola lançada é caixa. E ainda mandou aqui uma comemoração, né? É, tá bom, mano. Não tem problema não, tropinha. A gente tá correndo esse risco, né? No Rivals não tem essa coisa, mano. Todo mundo lança mesmo, cruza. Infelizmente, a gente tem que aceitar e continuar jogando, né? Vamos levantar a cabeça e tentar buscar o jogo, né? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui com ele. E extrair alguma coisa também do nosso atacante. Agora lá, Hakimi tocou a bola aqui novamente pro Etor. Já deu o primeiro drible. Tocou no Best. Lá vai o Best. Trabalhando a bola aqui. Toca com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tenta fazer uma jogada aqui. Infelizmente, não consegue. Tivemos que voltar um pouco o jogo. Vamos tocar aqui no Gullit. Gullit toca no Etor novamente. Etor passa pelo primeiro. Dá um corte. Tenta finalizar mais uma vez. Foi travado, infelizmente. E mais uma finalização aí. A defesa do nosso adversário conseguiu pará-lo novamente. Eita, essa bola acabou saindo. Ai, meu Deus do céu. Mas bora, né, tropa? Bora lá. Vamos continuar aqui. Lá vem ele novamente pra cima de nós. Chutou de qualquer jeito. Olha isso. O cara chuta de costas e quase faz o gol. Escanteio aqui é perigoso, né? Ele vai meter aquele chuveirinho. Tenta cortar. Infelizmente, acabamos tomando mais um gol aí. Ele mandou batatinha ainda pra nós. Aspipoca, sei lá o que é aquilo. Infelizmente, não tem o que fazer. Cruzamento, às vezes, mano. Não dá pra cortar. A gente até tenta. Mas acaba sofrendo mais um gol aí. E o primeiro tempo aí, né, tropa? De 2 a 0 pro nosso oponente. Vamos ver se a gente consegue, né, contornar esse placar aí no segundo tempo. Revertendo pra um empate, né? Ou uma possível virada. Bora lá. Vamos continuar aqui tentando. Lá vem ele mais uma vez. Que perigo. Recuperamos a posse de bola novamente. Tocamos no Vini Júnior. E tô novamente aí. E acabou o primeiro tempo aí, minha tropinha. 2 a 0 pra ele. Ele farpando bastante gente, né, tropa? Olha que cara folgado, minha tropa. Tá mandando até o Fantasminha. Vamos tentar buscar esse empate aí, ó. Ameaçou com a internet dele aqui, mas ele não quitou, galera. Vamos lá, galerinha. Bora ver no segundo tempo aqui. Lá vem ele, ó. Tocou a bola errada aqui. Bela roubada do Vini Júnior. Vamos, Vini Júnior. Vamos, Vini Júnior. Vamos, Vini Júnior. Vini Júnior faz uma bela jogada aqui. Nossa senhora. Eu fui tentar tocar a bola aqui. Mano, tá muito estranho o meu jogo ultimamente, galera. Boa, ele saiu errado. Vamos, Eto'o. Recebeu a posse de bola? Não, não é o Eto'o. É o Rodrigo. Achei que era o Eto'o, galera. O Rodrigo estava aqui na posição do nosso queridíssimo Eto'o. E lá vem nosso adversário mais uma vez. Boa, Wandaque. Bem posicionada aqui. Recuperou a posse de bola. O gulitão tocou. Agora sim é o Eto'o. Bela bola do Eto'o. Rodrigão vai chutar. Gol. Finalmente. Saiu o nosso gol. Bela bola aqui do Eto'o para o Rodrigo, né, mano? Eu ia falar Vinícius Júnior, mas foi o Rodrigão. Vamos, vamos, vamos buscar esse empate aí o mais rápido possível. Boa, boa, tropinha. Lá vem nosso adversário aí. Vamos em busca. Ele estava todo farpando aqui a gente, né, galera? Vamos ver se a gente consegue pelo menos empatar aí, né? E estressar um pouco o nosso adversário. Lá vem ele. Meu Deus, que perigo. Nossa, meu goleiro tirou, cara. É escanteio para ele. Que defesa do Naná, mano. Belo cruzamento aqui. Corta a defesa. Tira daí, pelo amor de Deus. Tira. Meu Deus. Quase que a gente toma o gol, cara. Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente não acabou sofrendo esse gol. Vamos buscar, vamos buscar esse empate. Vamos, Hernandes. Toca a bola aí. Vamos trabalhar a posse de bola com calma para que a gente não saia prejudicado, né, galera? Bora lá, Rodrigão. Toca no Gulitão. Gulitão já acha o Eto'o. Eto'o trabalha a bola aqui mais atrás com o nosso aqui meio campo. Bora mais uma vez aqui, Eto'o. Toca a bola no Vini Júnior. Vini Júnior para o Gullit. Gulitão para o Rodrigo. Eita, Rodrigão apelão. Toca para o Gulitão. Gulitão finaliza e defendeu o goleiro. Que defesa, mano. Que defesa. Mano, defender a finalização do Gullit não é nada fácil. Vamos sair jogando aqui no toque, né? Porque como eu falei, mano, eu não gosto de lançar a bola dentro da área. Só lanço quando é preciso. E quando alguém tem lançado muito contra mim, né, mano? Às vezes a gente estressa. Bora lá. Eto'o recebeu. Será? Será? Gol! Vamos! Manda joinha para baixo agora, né? Estava farpando até agora. Tomou o segundo gol e já está mandando joinha para baixo. Não está aguentando a pressão? Cadê aquele cara que estava farpando até um segundo atrás? Vamos! Buscamos aí dois a dois. Ele está deixando até a máquina jogar agora, pelo visto. Eu acho que ele está deixando até a máquina jogar. Ele deve ter ficado muito bravo, cara. Muito bravo mesmo. Ele acabou mandando joinha para baixo ali, ó. Está deixando a máquina jogar pelo visto. É a máquina que está cercando a gente aqui, né? Bora ver se a gente consegue virar esse jogo. Nossa senhora! Ele cortou, cara. Se eu vira isso daqui, mano. Ai, galerinha. Infelizmente, dois a dois. Ele está com o dedinho ali dele para baixo. Vamos para a próxima partida. Vamos lá. Buscando a próxima partida aqui já, né, mano? Sem mais delongas. Vamos ver aqui se a gente consegue ter êxito nessa partida aqui, galera. Minha defesa está muito lenta, chat. Muito ruim. Infelizmente, isso tem me prejudicado muita coisa aí nas minhas jogadas aí, né? Em game, por exemplo. Cara, isso está me prejudicando muito. Mas vamos tentar aqui, ó. O nosso time aí, né? Com o Etor, o Vini Júnior e o Rodrigão no ataque. Topzera aí o nosso time, hein, galera? Vamos para o jogo, minha tropinha. Galera, peço perdão se meu óbvio aí em algumas partes, né, desse vídeo aí estiver falhando, galera. É porque eu estou com muita dor na garganta. Eu estou bem doente mesmo. Mas eu estou muito animado em trazer conteúdo aqui para vocês, beleza? Fazer vídeos para vocês. Então, me apoia aí deixando seu like. Compartilhando com seus amigos para estar me ajudando, beleza? E vamos lá continuar aqui que começou a partida aí. Com certeza que vai ser mais um jogo difícil. O time dele era muito mais forte que o meu. Já começou lançando bola na área. Infelizmente aí, vamos tomar nosso primeiro gol, cara. Galerinha, acabamos tomando o primeiro gol aí. Um lançamento dentro da área imortal, mano. Perigoso demais. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas é isso, né, tropa? Já falei. Rivals é terra sem lei, mano. Infelizmente, acontece muito lançamento e muito cruzamento. Mas bora para o jogo. Vamos tentar buscar aqui, mano. Mais um jogo difícil para nós aí. Tentar chegar lá e fazer alguma coisa. Vamos ver se a gente encontra aqui o nosso Heitor. Procurando ele aqui pelo meio de campo. Bela bola para ele! Vai fazer! Vamos! Gol da feira aí, ó! Nosso atacante, quando recebe, ele está lá para fazer, tropa. Independente. O cara é monstro. É muito bom! Recebeu e ele fez, cara. Vamos! Empatamos muito rápido esse jogo aqui, ó. E lá vem nosso adversário mais uma vez. Cara, minha defesa está muito... Nossa, mano. Vou tomar. Ai, carai, mano. Mal fizemos um gol, cara. Olha que buraco que está na defesa. Meu Deus do céu, cara. Não está dando certo essa defesa, não, galera. Não está dando certo. Meu Deus! Eu não sei o que eu faço, cara. Mas vamos lá. Vamos tentar buscar novamente o empate aqui, cara. Está muito difícil. Olha isso, mano. Meu time está muito lerdo, galera. Eu não sei o que está acontecendo com o meu time. Está com muito delay esses dias. Deu um carrinho aqui meio errado aqui, né, tropa? Mas conseguimos recuperar a bola novamente. Perdemos de novo. Olha isso. Muitos erros de passe, galera. Muitos erros de passe. Nossa, errei de novo. Cara, meu time está muito estranho, galera. Boa, boa, Van Dijk. Recuperamos a posse de bola aqui, ó. O Eto'o aí, ó. Trabalhando a bola no meio de campo aí, ó. Eita, que talento. Cara, ele está voltando para trabalhar a posse de bola no meio de campo, ó. É um bom atacante, cara. Fez uma bela jogada aqui, ó. Pode dar bom, cara. Ele iniciou uma jogada boa aqui, ó. Golitão! Vai fazer! Gol! Do homem! Tá lá, Golitão! Que bela jogada do Eto'o ali no meio de campo, hein, galera? Ele criou essa jogada aí muito top aí para nós, beleza? Gostei demais. Cê é louco! Bela jogada do Eto'o ali, mano. Iniciou a jogada lá no meio de campo. Ela vem nosso adversário cruzando. Meu Deus do céu, cara. Mano, isso daqui que não pode, chat. Olha esse cara jogando, velho. Mais um gol aí de cruzamento, mano. Infelizmente, não temos o que fazer, né? Como eu já disse, né? Vamos tentar virar esse jogo aí novamente. Empatar, pelo menos, né? Vamos tentar buscar aqui. E acaba o primeiro tempo aí. 3x2 para o nosso adversário aí. O rei dos balãozinhos aí em tropa. Vamos que vamos, hein, galerinha? Tá difícil da gente testar nosso jogador sem passar por esse sufoco aí, né? De bola alçada na nossa área. Mas a gente vai tentando, né, galera? Vamos tentando. Vamos buscando. Gulitão, Besh, Gundogan. Toca no nosso setor aí. Infelizmente, agora acabou de ser desarmado. Veio dois em cima dele ali, né, mano? Para pressionar. Mas bora lá. Lá vem nosso adversário mais uma vez, mano. Que perigo. Boa, Verão. Bela recuperação aqui do nosso zagueiro agora, hein, cara? Lá vem ele mais uma vez. Hector, ó. Vai ele para cima. Bela enfiada de bola para o Raqui Mudo. Raqui Mudo insano. Tocou no nosso setor. Será que vai fazer, minha tropa? Nossa, na hora que eu finalizei, cara. Chegou dois para dividir com ele. E infelizmente conseguiram desarmar. Mas, cara, eu estou gostando bastante do nosso atacante. Ele é bem ativo no jogo, galera. Ele aparece bastante para querer jogar. Mais uma vez ele trabalhando a bola aí. Rodrigão. Toca no Etor. Puxou. Vai finalizar. Desarmou. Sobrou no Gullit. Vamos! Gullitão aí de novo, ó. Mandou ali uma carinha ali. Ele não deu nem para ver direito. Mas vamos, cara. Para cima. Tem que respeitar aí os nossos jogadores também. 3x3 aí. Conseguimos mais uma vez aí o empate do jogo. Bora lá, tropinha. Lá vem nosso adversário aí mais uma vez, cara. Vamos, mano. Conseguimos empatar mais um jogo aí. Lá vem ele para cima de nós, cara. Pelo amor de Deus. Tira meu time. Lá vem ele aqui trabalhando a bola. Dá até medo, mano. Lateral para ele aí. Vamos ver se a gente consegue ganhar esse jogo, chat. Vamos ver se a gente consegue. Opa! Bela roubada de bola do Raquimudo. Vamos para cima agora. Vai, Rodrigão. Nossa, mano. O Rodrigo está muito ruim, chat. Eu acho que é... E aí, nerfou o Rodrigo, cara. O meu está muito lento. Muito lerdo. Lá vem o Etor mais uma vez aí. Que bela bola para o Vini Júnior. Vamos, Vini Júnior. Eita, driblei o goleiro. Cavadinha. Então toma. Então toma. Que golaço, minha tropinha. Vamos. Olha que belo gol do Vini Júnior. Mais uma virada aí de jogo insana aí, cara. Vamos. 82 minutos. Será que a gente consegue segurar, mano? Por favor, tropa. Tomara que a gente consiga aí que vai ser a nossa primeira vitória aí com o nosso atacante novo, beleza? Vamos ver aqui. Lá vem ele para cima de nós. Rouba a bola. Rouba a bola, meu time. Cara, meu time não está conseguindo segurar o dele. Meu Deus. Vamos, Rodrigão. Tocou para o Gullit. Gullit acha o Etor aqui mais uma vez. Etor tenta ele. Não consegue. Meu Deus. Lá vem ele de novo, cara. Infelizmente a gente errou. Boa. Bom desarme. Não, meu Deus. Por favor, corta essa bola daí. Tira daí, meu time. Tira daí, Grisma. Bela bola. Meu Deus do céu. Cruzou. Meu Deus. Não, 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 não. Cara. Mais um gol de cruzamento. Meu Deus. É triste, tropinha. É triste em nenhum jogo desse daí a gente tomar só gols de cruzamento, né, chat? Era um gol para ser... Mano, caraca, velho. Desanima. GG é nada. Eu vou mandar um joinha para baixo aqui, cruzador safado. Tropinha, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!